E aí pessoas, tudo bem? Hoje vamos falar sobre maquiagem. Nossa, mas eu quero que falar que eu fiz a minha progressiva em casa e tá muito bonito o meu cabelo hoje. Mas o que eu vou falar com vocês hoje é sobre a DNA. Maquiagem DNA, sim. Ó, essa aqui é a caixinha que eu recebi lá na Beauty Fair. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu falei lá no Instagram, já mostrei algumas coisas e me perguntaram. Aliás, do propósito, me sigam no Instagram. E me perguntaram bastante sobre a maquiagem da DNA, porque muita gente não sabe que existe. Inclusive, eu também não sabia descobrir na Beauty Fair. A única coisa que eu sabia que existia da DNA são os lip tints, que inclusive eu ganhei. Então eu recebi esses aqui, dois, que é o Love Pitaya, Love Cherry, que eu acho que esse aqui era o meu. E recebi o Love Red e o Love Uva. As cores são bem bonitas, eu vou mostrar pra vocês. Então todo mundo só conhecia os lip tints, né? E, na verdade, tem outros produtos. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar uma base aqui, uma coberturinha boazinha. E a gente vai fazer uma maquiagem. Eu vou mostrar pra vocês as cores dos lip tints e batons e tudo mais, tá bom? Então pera aí que eu já volto. Então, vamos começar pelos lip tints. Eu vou mostrar pra vocês como que fica cada cor, tá? Essa daqui é o Love Red. Ó, e aqui do outro lado eu vou passar o Love Uva pra referenciar. Ó, as cores bem bonitas. Agora vamos lá. Love Pitaya. Olha essa cor. E a outra, que é a Love Cherry, que essa é a que eu já tinha aqui. É um vermelhinho bem cor de boca saudável. Ó. Bem mara, né? Agora eu vou tirar tudo de novo. E antes de fazer a maquiagem, eu vou mostrar pra vocês os batons. Eu vou fazer aquele negócio aqui com as cores, que eu acho que é mais fácil pra vocês verem. Então essas são as cores. Pera aí que eu... Acho que eu fui fazendo muito pro lado. Olha que lindas. Vou falar os nomes pra vocês. Natural, Amarena, Naked, Pink, Scarlet, Rosa Fregola, Beige e Apple. Na ordem. Maravilhoso. Todos. Esses foram os tons dos batons. Vou mostrar pra vocês agora os blushes. Vou fazer o swatch aqui. Esses são os três tons dos blushes. Que são Essenza, Surprise, Harmony. São essas três cores. E aí também temos o contorno, que é esse aqui, que é o brown. E esse aqui, que é o iluminador. Esse é o iluminador. Que é o Magic Spot. E também tem os pós, né? Então vamos começar a make agora. Começar a fazer os olhos. Eu vou fazer com os pós, porque eu sou dessas. Eu vou usar esse daqui, o Essential, pra fazer o côncavo. É muito bom. E aí aqui na Meio, vou passar esse rosinha aqui, que é o blush. Que é o Surprise. Gostaram? Esse blush tem a cor muito bonita. Bom, vou fazer só isso nos olhos. Vou vir com um delineador e vou tentar fazer o gatinho. Ó, o delineador tem a ponta bem firme. Assim, ele não dobra, sabe? Então fica mais fácil de fazer o gatinho. E vamos ver a máscara de cílios agora. Eu ainda não testei a máscara de cílios. Então vai ser a primeira vez que eu vou usar ela. Ó, o aplicador dela. E aí, vou fazer a pele e depois eu faço o outro olho com a câmera desligada. Porque eu sou dessas. Mentira. Ó, mas eu gostei bastante desse rímel, hein? Aqui eu ainda tô com o vestígio de alongamento de cílios. Mas eu parei de fazer alongamento e tô fazendo outra técnica agora. Em breve eu falo pra vocês aqui qual é. Mas vamos pra pele. Eu vou fazer o contorno. É isso aqui. Eu ainda não usei esse contorno. Achei que ia dar uma esfumadinha boa. Ó, ficou uma cor bem bonita. Contorninho feito. Muito bem de leve. Olha só que bonitinho. Eu gostei bastante. Vou usar o blush, que é o Harmony. Vamos devagar, né? Porque... Que cor bonita. Eu não tinha usado esse ainda, né? Gostei bastante. Acho que eu dei uma esfumadinha. Tá vendo? Bem pigmentado o blush. Bem mesmo. E agora eu vou passar... Vou pegar o pozinho mais claro que ele tiver aqui. Vou fazer aqueles trem que eu faço com os pós translúcidos, né? Que é o mais clarinho. É o Neutral. Eu vou varrer com o pincel maior. Olha! Desculpa. Bonito. Eu gostei. E aí vamos pro iluminador. Magic Spot. Gente, o iluminador eu exagero sempre. Porque eu amo. Ele é bem discretinho, assim. Não é muito... Pá! Aqueles iluminadores aqui. Esse iluminador eu tenho usado ele bastante aqui pra fazer o cantinho. Inclusive eu vou fazer isso agora. Ó. Eu tenho usado ele bastante pra fazer isso aqui. Adoro. Então eu acho que a make tá quase pronta. Eu vou fazer o outro olho e já volto. Então, né? Já acabei os olhos. Passei mais uma camada de rímel aqui. Ficou assim, ó. E agora vamos pro batom, né? Com essa maquiagem que eu tô aqui, eu vou com esse daqui. Vamos ver. Eu amo esse batom. É o Scarlet. É o que eu mais estou usando. Olha só que bonito. Então ficou assim a maquiagem, gente. Com os produtinhos da DNA. Gostaram? Ó, eu passei água termal na cara. E taquei mais iluminador. Que eu sou dessas. E passei o outro pozinho aqui embaixo. Mas eu tô querendo colocar uma cor. O que vocês acham? Vou colocar esse rosa aqui. Gente, eu ainda vou destruir tudo que é meu. Vou passar esse rosa aqui embaixo. Do zóio. Eu acho que eu já tinha passado o marrom daí. E aí, gostaram da maquiagem, gente? Gostaram dos produtos da DNA? Se você já conhecia, bota aqui embaixo. Fala pra mim o que você já usou daqui dessas coisas que eu mostrei pra vocês. Eu gosto bastante da marca. E gostei muito dos produtos. Olha. Ficou bem bonito, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like no vídeo. E eu volto. Eu volto, eu volto. Porque tem coisa pra mostrar pra vocês ainda. Beijo. Tchau, tchau.